Fala aí galera, beleza? Trazendo mais um vídeo aqui pro canal E no vídeo de hoje eu vou mostrar aqui um ataque pra CV12 Facinho, facinho de usar e super forte Utilizando Golem, Bruxa e Lançador Pode utilizar, velho, esse ataque que você vai imitar demais E se você gostar, já deixa seu likezão aí, seu like é super importante E se você for novo no canal e não for inscrito Eu te convido a se inscrever e ativar o sininho das notificações Pra você não perder o próximo vídeo Sempre eu tô trazendo estratégia nova aí, ó Que vai te ajudar demais Então vamos lá, eu vou mostrar aí como que é executado Velho, é muito fácil Se você tiver com dificuldade de dar PT no CV12 Pode utilizar esse ataque aqui, ó Que você vai dar altos PT É simplesão mesmo e bastante forte Vou mostrar certinho aí como fazer as entradas Como que é utilizado E esse ataque aqui é utilizando o Lança-Tronco E o Lança-Tronco é importante nessa variação aqui, ó Que você vai entender o porquê Espero que você goste aí, que possa te ajudar Você imitar bastante Eu vou começar com esse PT aqui, ó Porque esse tipo de layout E o pessoal gosta de usar demais na liga Porque se o cara deu bobeira Ele pega uma estrela Com o CV ilhado Esse layout assim, ó É complicado, velho Se você moscar É uma estrela Não pode vacilar nesse tipo de layout aqui, ó E aqui, ó Olha só a variação que eu utilizei Pra PT usar esse layout aqui, ó 3 golem de pedra 10 bruxa 11 lançador E usando o Lança-Tronco E uma fúria, né Um pulo 2 gelo Um veneno 4 terremotos E peguei fúria no castelo E é muito fácil de usar E com certeza você vai utilizar aí, ó De boa Sem complicação E lembrando Esse tipo de layout aqui, ó Com essa variação de tropa Esse estilo de ataque aqui, ó Velho, você pode ter certeza que vai rodar O bonde vai rodar E isso não tem como a gente escapar E saca só a ideia do ataque Olha só Eu utilizar 4 terremotos Eu jogando em cima desse muro aqui, ó Eu consigo abrir aqui E consigo abrir aqui, ó Porque dá a distância certinho De abrir essas duas camadas Jogando aqui no meizinho, ó 4 terremotos aqui Ó, entra com um golem pra tancar Outro golem aqui pra tancar E outro nesse canto pra tancar, ó O golem Solta as bruxinhas em linha Os lançadores em linha Espera um pouquinho Entra com o lança-tronco E entra com o rei, a rainha e o guardião Mas aqui, ó Não tem como O bonde vai rodar nessa lateral Não tem jeito, velho Vai rodar Aí por isso que é bom utilizar o lança-tronco Aí você pode falar assim Mas por que usar o lança-tronco Se não poderia usar o carro? Porque utilizando o carro aqui O carro abre o layout Mas eu vou Quando eu soltar o replay aqui, ó Você vai entender o porquê É bom utilizar o lança-tronco Nesse tipo de layout O dirigível também, né? Podia usar o dirigível Mas quando eu soltar o replay Você vai ver Por que utilizar o lança-tronco Às vezes tem que usar a malandragem Nesse jogo, velho Pra se dar bem Então bora ver aqui, ó Como foi a execução E pra você entender O porquê Eu não utilizei o carro Porque, por exemplo Pensando assim, né? Ó, utilizar o carro Eu economizo feitiço Não preciso usar terremoto Porque o carro vai abrir, né? Eu dirigir Pega o centro de vila Mas a sacada aqui De utilizar o lança-tronco É mitagem avançada Eu só vou esperar você Deixar seu likezão aí Pra me soltar o play Então vamos lá Olha só o tanto que é simples Ó, início Já abre o muro Pra não esquecer Ó, os quatro terremotos Em cima desse muro branco Ó, consegue abrir Eu já abri o layout Ó, um golem no canto Outro no outro Pra tancar as defesas Um no meio As bruxinhas em linha As bruxinhas todas em linha O lançador em linha Entra com o lança-tronco Ó, lança-tronco Entra com o rei A rainha e o guardião Na entrada aqui Já joga uma fúria Ó, pro bonde já Entrar abagaçando E vai observando O lança-tronco Olha essa TI aqui Ó, as tropas Ó, vão rodar Tá vendo? Aqui não tem como Eu utilizei o poder do guardião Pra blindar Joguei o veneno no castelo Uma TI já caiu Observa o lança-tronco Olha a outra TI Ó Eu levei um pulo Esse pulo aqui é só Ó, pegou a outra TI Tá vendo? O lança-tronco Eu peguei duas TI O lança-tronco Já de dano no CV E o Zieti aqui, ó Que eu peguei no lança-tronco Vai pegar as tesas O restante, ó E a outra TI, ó E o bonde vai rodar, ó Eu levei esse pulo Porque às vezes Acontece da gente Clicar no lança-tronco Abrir ele antes Ou alguma tropa É focar nele Ele abrir Aí o pulo é só pra garantir Caso se der alguma merda Aí Aí improvisa o pulo Mas você viu E a jogada do lança-tronco Eu peguei uma TI De longe Os troncos pegam a TI Aí eu fui chegando mais perto Pegou a TI do outro lado E as tropas todas rodou E que pegou o CV E as Tesla Que estavam aqui no centro Foi o Zieti Joguei uma FURIA O Zieti Pegou as Tesla E o CV E olha só Swag e poder da rainha Nem precisou usar o poder Olha o tanto de tropa Aí Vai falar que é difícil Então se você pegar um layout Nesse estilo, ó CV ilhado Usa essa variação aqui, ó Que você vai passar o carro facilmente Olha as tropas essas daí, ó Eu pego dois Zieti Quatro Bárbaros E o lança-tronco, né E eu jogo uma FURIA Sempre guardo uma FURIA Pra você jogar no Zieti Lá no centro Porque o lança-tronco Ele já vai dar dano no CV Ele vai no rumo do CV, né Lançando os troncos As defesas que estiverem na frente Os troncos vão pegar Dando dano até pegar E quando chega no CV O CV já tomou dano E você joga a FURIA Pra o Zieti ficar mais forte E garantir pegar o miolo Mas pode utilizar Que é GG Ó, o outro PT foi aqui, ó Nesse CV 13 É CV 13, mas Só as defesas que estão fortes Não tem o disseminador Mas pra um CV 12 fechar É complicado, ó E com essa variação aqui, ó Eu passei o carro E nesse aqui, ó Como que as defesas já fica O caldo fica mais grosso Eu já utilizei só dois Golem E levei mais lançador, ó Porque tem muita condição, ó E aqui também Eu tava de boa pra funilar, ó Tá vendo? Esse tipo de layout assim Não tem muito perigo do bom de rodar, ó Porque por fora aqui Eu quase não tem nada Aí aqui, qual foi a minha ideia? Olha só Eu jogando aqui, ó E aqui, ó Eu posso jogar, ó Quatro terremotos aqui, ó No meizinho aqui O Duvão da Antiaérea Aqui mais a Torre do Mago E eu consigo abrir aqui, ó Com os quatro terremotos Ó, um gol Eu soltei duas bruxinhas Em cada canto Já pra dar uma limpezinha Ó, duas bruxinhas Pra limpar Entrei com os dois Gole de pedra E o esqueminha, no esqueminha, ó As bruxinhas todas em linha O lançador em linha O rei, a rainha E o lança-tronco Ó, entra aqui, ó Que vai tá O miolo aqui vai tá aberto O bonde, ó Vai cair aqui pra dentro Joga uma furia na entrada Vendo no castelo Chegando aqui no miolo aqui, ó Utiliza o poder do guardião Aí aqui, ó Utilizei um pulo aqui, né Pra ter acesso pra essa lateral aqui, ó E pra cá Esse ataque aqui é muito fácil Pode utilizar aí Que você vai se dar bem Bora ver aqui como foi a execução Já deixa seu likezão aí Seu likezão é super importante Olha só Tanto que é de boa Não tem segredo, velho Pode utilizar aqui, ó Que você vai dar PT Certeza, ó Jogando bem no vão, tá vendo? No vão da antiaérea Com a torre do mago Ó, já abri, ó Ó, eu joguei duas bruxinhas Em cada canto Ó, duas aqui Duas aqui E agora eu vou entrar Eu entrei com o gole Eu tive que usar a poção do Deixar as tropas full Porque meus terremotos Não é nível 2 ainda E o gole também não é full Ó Entrei com o bonha As bruxinhas em linha O lançador em linha Entrei com o rei A rainha Veneno no castelo Ó Chegando aqui na entrada Jogo uma fúria Ó, jogo uma fúria Aqui, ó Veneno O veneno já tá dropado No castelo Ah, utilizei o poder do guardião Joguei o pulo Um miolo aqui, ó Olha o tanto que é fácil Agora só administrar Ó, esses dois gelos Ó Olha aí, velho Não tem como dar merda Se você afunilar certinho Ó, o lança-tronco Praticamente quase Pegou, você vê, ó Só mais um hit da rainha Pegou, você vê Aqui eu demorei Congelar até ir Por o rei Mas não tem como segurar não, velho Olha isso Olha, as bruxinhas Vão invocando Caveirinha O lançador Mas os heróis Vêm embagaçando tudo, ó Olha aí Tanto que é da hora E é fácil demais Pode utilizar aí Que você vai conseguir usar E vai imitar demais Olha, ainda tinha o poder da rainha Ainda tinha um Um gelo, ó Ó, o Zieti tava ali, ó Eu congelei essa Besta Pro Zietinho conseguir pegar A besta, ó Ó, o Golem O Zieti morre, né O Zietinho pega A besta, ó Ó, pegou Aqui ainda rodou aqui a bruxa Uma bruxinha com a rainha, ó Só que a rainha tinha um poder ainda Essa defesa tinha um alcance Pular de fora aqui, ó Ó, toda essa construção A rainha conseguiria pegar Pro lado de fora da vila Ó, vai petezar, ó Olha o tanto que é de boa Pode ir Caso você tiver com dificuldade É pé de desafio No seu clã E dá umas treinadas Mas não é difícil, não Você deu uma funiladinha Nas beiradas É, abriu a entrada E solta os Golem Sempre solta o Golem Na frente Porque o Golem É pra poder tancar Pra as bruxinhas Entrar sem tomar dano Mais o lançador Olha aí Pode utilizar Que você vai se dar bem Então é isso aí, ó Pode utilizar Essa variação aí, ó Com Golem Bruxa E lançador Pode utilizar Que eu te garanto Que você vai imitar Não é difícil de usar, velho É fácil demais Mas qualquer um consegue Não precisa ter muita habilidade É simplesão de usar E, ó E super forte É só você Você dá umas treinadas Faz as tropas Faz a mesma tropa Pede desafio E no clã Pra você dar umas treinadas Você fazer Fazer as entradas Você fazer O funilamento Pra você pegar a moralzinha Quando você tiver imitando No desafio Aí você utiliza Nos ataques aí, ó Valendo Mas não tem erro não É simples demais E, porém, muito forte Pode utilizar Que você vai imitar Confia Não esquece de deixar Seu like aí Seu like é super importante Se inscreva no canal E você não for inscrito E ativa notificações Pra você não perder O próximo vídeo Compartilhe com seus colegas Noob E falou Tamo junto É nóis Tchau